Música Chega ao final em Caicó, aqui no Tribunal do Júri Popular, no Fórum Amaro Cavalcante, o júri do jornalista F. Gomes. Esteve sentado no banco dos réus o João Francisco dos Santos, conhecido como Dão. Ele foi julgado e condenado a 27 anos de reclusão em regime fechado a cumprir sobre o crime em que cometeram contra o jornalista F. Gomes. Após o resultado, vamos ouvir o juiz, presidente dos trabalhos e ainda o Ministério Público, a palavra do promotor, do advogado também de defesa que atuou nesse tribunal do júri. A população presente, o povo também, e esse resultado de 27 anos de reclusão em regime fechado contra o homem que puxou o gatilho, que assassinou o jornalista F. Gomes. Faltando agora o julgamento do acusado de ser mandante, do crime em um dos mandantes, o Laílson Lopes, gordo da rodoviária, e os demais suspeitos acusados de envolvimento na morte do jornalista. A TV União esteve acompanhando tudo aqui direto do fórum Amaro Cavalcante. Vamos acompanhar o que disse inicialmente a nossa reportagem o juiz Luiz Cândido Vilaça, que presidiu os trabalhos aqui no fórum em Caicó. A imprensa deu aí uma demonstração completa de maturidade, de seriedade, como se conduziu. A população de Caicó, igualmente, agiu dessa forma, de maneira educada, como lhe é peculiar, e que só faz com que todos nós nos orgulhemos de ser caicoense e de poder, aqui na nossa sociedade, proceder ao julgamento que tanto abalou as estruturas da sociedade. Mas um julgamento, sim, que abalou, mas que foi um julgamento isento, um julgamento, a meu sentido, justo, e que só fez refletir realmente o que dizia o processo, o caderno do processo. Então, o clima de tranquilidade nesses dois dias de julgamento foi a tônica do julgamento? Com certeza. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a assistente de acusação, todos os jurados, o público presente, a imprensa, todos nós envolvidos que estávamos nessa empreitada, de conduzir esse julgamento bem e dar exemplo a todo o estado do Rio Grande do Norte, na qualidade de pessoas que nós temos aqui nessa região do Senhor e poder, justamente isso, mostrar à população, mostrar ao Rio Grande do Norte que nós temos condições, e tínhamos, desde o início, de fazer esse julgamento da maneira como ele se desenrolou, justo, técnico, sereno, sem problemas. Fique-se a pena base em 25 anos e 6 meses de reclusão. Tendo em vista que a gravante da reincidência, prepondera sobre a termo antes da confissão espontânea, agrava a pena em 1 ano e 6 meses, que a míngua de casos de aumento ou diminuição de pena torna definitiva em 27 anos de reclusão. Se fosse um de vocês que fosse vítima, ele estaria na linha de frente. Isso eu não tenho a menor dúvida. Independente de que rádio trabalhasse, se fosse amigo dele ou não, ele estaria na linha de frente, lutando por isso. Então, assim, é também, eu acho, uma resposta para vocês da imprensa. A morte de F. Gomes, ela atinge diretamente a família dele, mas ela atinge também a todo aquele, todo profissional de imprensa, que faz esse trabalho e que precisa ter segurança, tranquilidade para fazer o seu trabalho. Então, eu acho que essa condenação, ela tem também esse papel. Quer dizer, houve a violência, houve. Está havendo a condenação, está havendo a punição. Então, é isso que a gente espera que aconteça até o final. Uma pena em 1 ano, na concepção do senhor? Eu acho que sim. Eu acho que a pena de 27 anos, no homicídio qualificado, você tem aí, assim, um longo tempo, né, para que haja toda uma reflexão por parte do condenado, para que ele possa entender até o caráter criminoso da sua conduta. Então, assim, eu não vou aqui dizer que é pouco tempo ou muito tempo. Eu acho que é o tempo suficiente para que ele, se um dia puder voltar ao convívio da sociedade, volte de outra forma. pensando diferente, entendendo diferente, né, entendendo que existem as diferenças, né, você não pode, porque você não gosta de fulano, achar que resolve dessa forma. Não é. Você tem que resolver de outra maneira. Suas diferenças você precisa resolver de outra forma. Então, tudo isso, eu acho que é o tempo suficiente para que ele faça essa reflexão e se recupere daqui a alguns anos. Ele ainda é jovem, se ele conseguir cumprir a pena, quando ele cumprir, ele possa voltar diferente ao convívio da sociedade. Bem, de certa forma, foi um resultado, a condenação era um resultado esperado, não havia como fugir disso aí, mas a pena, talvez, tenha extrapolado um pouco dos padrões do que a gente vê normalmente, naturalmente, em outros processos. Talvez, pelo clamor, pela repercussão do crime, eu creio que o juiz tenha alcançado esse patamar. O senhor tem que correr? Sim, sim, vamos analisar, vamos ver o que ainda é possível ser feito e o que puder ser feito, a gente vai fazer. O que foi a tese da defesa, realmente, doutor? Bem, a nossa tese seria, foi, aliás, tentando retirar a qualificadora da promessa do pagamento. Como eu expus aqui, isso, a meu ver, não ficou muito claro durante a instrução do processo e foi acolhido pelos jurados e eles, além dessa, acolheram as outras duas e o réu foi condenado pelo homicídio qualificado. Na questão de recorrer, o senhor já vai analisar esse ponto aí? É, sim, nós temos aí cinco dias para recorrer, no caso da defensoria, o prazo em dobro, dez dias. Vamos ver, vamos analisar se vale a pena, se não vale e vamos fazer o que for assegurar o direito do Dão. Obrigado. Obrigado.